Boa noite pessoal do grupo, boa noite Leandro Eu quero contar um pouquinho aqui da minha experiência do dia a dia Eu sou novo assim na área, nunca trabalhei com supermercado E eu comecei tudo errado Pra vocês terem uma ideia, eu comprei um ponto do mercado Paguei caro na época O mercado tava sem estoque Fui trabalhando, fui lutando, tinha tudo pra fechar Todo mundo falando, você não vai aguentar, você vai fechar, você vai quebrar E eu fui lutando, fui lutando Aí com mais ou menos uns sete, oito meses eu consegui mudar de ponto Os meus pais eram um mercado familiar A gente tem um, nós tínhamos um salão Ele tava alugado pra uma igreja E a gente pegou e reformou esse prédio Todo o dinheirinho ainda que eu fui lutando nesse mercadinho Que a gente tinha 100 metros quadrados A gente reformou esse outro prédio Eu fui pra um prédio de 400 metros quadrados Fiz uma reforma muito top na loja Coloquei granito na loja e tal Ficou um mercado muito bom Só que eu não consigo decolar Não consigo, eu ludo de todas as formas Eu já assisti alguns vídeos do Leandro já Vim acompanhando ele já E onde tive a ideia de... E eu falei, não, eu preciso fazer Preciso fazer esse curso Aí no último dia agora Que eu encerrar a inscrição Eu fui lá Fiz a inscrição Não ia fazer o dia D Ontem 11 horas da manhã Eu falei, não, eu vou fazer Vou fazer e vou fazer Fui lá Fui atrás Mandei fazer propaganda Aconteceu algumas coisas erradas aí Tava sem mercadoria também do Seasa Já vim no Seasa Que geralmente eu vou no Seasa Aqui na minha região Sempre no sábado Fui pro Seasa Acordei 2 horas da manhã Fui pro Seasa Recarreguei a parte do Hortifruti E eu consegui atingir meus resultados Eu consegui triplicar Assim, dobrar Eu dobrei a minha venda Foi a minha maior venda De quando eu tenho mercado Eu vendo muito pouco Eu tô vendendo 60 mil reais E eu vou me empenhar ao máximo Que eu preciso melhorar a minha venda Não posso mais ficar do jeito que eu tô Eu conto aí com a ajuda do Leandro E conto com a ajuda aí do pessoal E com dicas Eu tô empenhado aí Tá meio corrido essa semana Mas eu fui aí assistindo algumas aulas já Fiz o dia D E teve muito resultado Eu vou mergulhar aí na ideia Porque eu tenho tudo Meu ponto é excelente Eu tenho prédio próprio Eu tenho tudo aí pra ir muito mais longe Valeu pessoal Boa noite